A sua área de saúde é nota 10, eu vim de Priburgo e eu sei o que é lá, entendeu? Aí podia fazer uma gravação correta, tá vendo? As pessoas aqui não valorizam, eu valorizo e outra coisa também, dentro do hospital é maravilhoso, as enfermeiras são maravilhosas, eu tive internada lá. Fui muito bem tratada pelos médicos, pela enfermeira, não tem que dizer. Prefeito é 11, Rafael Miranda, se junte agora, vem pra cá e canta, prefeito é 11, é Rafael Miranda. Dizem que agora, vem pra cá e canta, prefeito é 11, é Rafael Miranda. Deu um show de obras, valorizou o servidor, trabalhou todos os dias, com dedicação e amor. Em Rafael Miranda, podemos confiar, o município cada vez melhor será, basta o 11, digitar e confirmar. Vamos lá, gente! Em Rafael Miranda, podemos confiar, o município cada vez melhor será, basta o 11, digitar e confirmar. Prometeu, prometeu, e cumpriu, prometeu, e cumpriu, prometeu, e cumpriu, e canta, o município pro Brasil. A louca, estrela de 11, Rafael Miranda, se junte agora, vem pra cá e canta, prefeito é 11, é Rafael Miranda. Se junte agora, vem pra cá e canta, prefeito é 11, é Rafael Miranda. Deu um show de obras, valorizou o servidor Trabalhou todos os dias, com dedicação e a vida E aí gente, Rafael Miranda, podemos confiar O município cada vez melhor será Basta o onze, digitar e confirmar É só digitar, Rafael Miranda, podemos confiar O município cada vez melhor será Basta o onze, digitar e confirmar É só digitar, Rafael Miranda Um homem de palavras, o onze Muito trabalhador, viu? 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 Prometeu? Rafael Miranda O homem, Rafael Miranda O homem de palavras Mais uma noite aí, né? Uma caminhada maravilhosa O Twin recebeu a gente de uma maneira muito gratificante, né? E a gente fica feliz por isso Queria hoje ser mais breve Vou pedir pra Demilson hoje também Falar aqui umas palavras de incentivo pra gente E depois o pastor encerra com oração pra gente Pra gente manter a nossa fé, a nossa esperança Sempre colocando sempre Deus na frente das coisas Porque as coisas estão acontecendo de uma maneira bem legal, né? Em paz Fico feliz Nesse período todo que nós estamos caminhando Nós não tivemos ainda uma pessoa que bateu a porta na cara de gente Pode até não querer atender, né? Mas bater a porta na cara Não estender a mão pra gente Isso significa dizer que A gente pelo menos tem a possibilidade de conversar com as pessoas, né? E isso é muito bom Nós temos que agradecer a Deus Agradecer a vocês aí Porque também é aquela história, né? Diga-me quem andas que eu te direi quem és A pessoa vê um time desse caminhando com a gente A pessoa vê que o candidato tá bem acompanhado, né? Tá com pessoas de bem Isso é tudo importante Então eu pedi a Demilson pra falar umas palavras aqui Porque Demilson tem sido um companheiro muito importante pra gente aí E as pessoas às vezes pensam que Agradecer a Lolo Quais são os candidatos a vereador que estão acompanhando a gente aqui? Paolo Vem cá, Lolo Paolo Cadê Paolo? Paolo Cadê Luciana? Vem cá, Luciana Cadê a amor? Vamos dar uma palavra de força aqui Vamos lá Vamos lá, Paolo Dá aquela palavra de força aí, Paolo Não, é, Demilson A verdade é o seguinte Nós estamos aí nessa luta aí, caminhando Firme e forte pra uma vitória no dia 7 Uma militância muito boa Sabemos que Rafael Miranda fez muitas coisas com Cachoeira de Macacu E tem muito mais pra fazer Nós temos que ter um propósito no coração De progresso em Cachoeira de Macacu Onde nós temos nossos filhos, temos nossos netos E Cachoeira tem que continuar no desenvolvimento É isso que nós precisamos É onde? Moisés tá aqui Moisés tá aqui Vem cá, Moisés Vem cá, Moisés Todo mundo Vai lá, Moisés Vem cá, Moisés Vem cá, Edi Vem cá, Edi Vem cá, Edi Vem cá, Edi A todos os vereadores, o que é importante que a gente está vendo aí nessa campanha de Rafael, a todos os vereadores que estão trabalhando aí na coligação, respeitando o outro. A gente tem visto aí, a gente tem andado acompanhando o serviço, a comunhão é turquiana, o Moisés, o Moisés. E todos os outros que vêm a gente sempre se respeita, a gente está aqui brigando, quando a gente vem na caminhada a gente vem mais para agradecer o nosso prefeito, pedir para o nosso prefeito. Então a gente respeita o espaço um do outro aqui, isso que eu acho bacana nessa campanha daqui, de vir junto aqui todas as vezes que eu puder, vou estar junto aqui, a gente tem que fazer o nosso prefeito aqui reeleito. Se a gente chegar lá sem o Rafael do nosso lado, não vai adiantar nada. Então acho que o nosso voto aqui, que a gente pede aqui, fundamental que o nosso trabalho aqui tem sido para o Rafael, isso está subindo efeito hoje, a gente tem certeza que a gente vai ganhar com uma diferença grande aí essa eleição. A gente pede que isso continue assim até o fim. Aprenderam só a cruzar a tribuna, não é? Tem que treinar. Agradecer a Deus pela força que ele está nos dando, pelo resultado que teve ontem, né? E pedir para ele continuar intercedendo por nós e por você, Rafael. Foi o trabalho de Marquinhos. Eu vou copiar a menina, eu quero que Deus ouve e abençoe todos nós aqui, e principalmente Rafael Moisés da Cicata. Uma boa noite toda, eu estou vindo com o Rafael, porque eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor, vai continuar fazendo o melhor. E eu estou vindo com o candidato, por quê? Primeiro, para somar, né? Para ele somar, porque precisamos de um melhor. O Rafael, por exemplo, vai ser o melhor. É de fundamental importância a eleição de Rafael Miranda. É importante demais nós, vereadores, nós candidatos, estarmos juntos diariamente com ele. É difícil, mas eu não. Eu estou fazendo o seguinte, de manhã eu faço a minha campanha, de tarde eu venho para o prefeito. Porque é importante demais estar junto com ele. Mesmo que você fique de lado, olhando ele fazer a campanha, mas é importante encher mesmo, cantar, dar parabéns para a pessoa, cantar vitória. E a 11 mesmo, todo mundo continuar junto. Ombro a ombro, passo a passo, todo mundo junto, porque isso é importante para nós. E não adianta nada o negócio de ciúme, isso não leva a nada. Porque eu, eu, sinceramente, eu sou soldado. Sou igual aos cento e poucos candidatos que tem. Não aos cento e poucos, não aos 90 e poucos candidatos. Sou igualzinho, tá? Sou igualzinho. A importância minha, a importância minha, a importância para mim, para Cachoeira de Macacu é Rafael Miranda. Pelos projetos, pelas ideias, pelo grande futuro que vai proporcionar Cachoeira de Macacu. E nesse sentido, eu, eu quero ficar entre os 13, eu quero ser o 10 terceiro lugar com o Rafael. Mas não o primeiro lugar com o outro candidato. Eu quero agradecer a turma que veio para o meu bairro e batalhando para o Rafael Miranda aqui no meu bairro. Estão chegando à reta final. É hora de nós arregaçar a manga e partir para dentro. Porque nós sabemos que nós temos que trabalhar, e trabalhar muito. Porque a vitória é certa. Em nome de Deus. É homem. Agradecemos a ti, ó Deus, por esse dia, essa caminhada abençoada. Senhor, abençoa todos os moradores aqui do barco. Abençoa sim, Jesus. Juntamente aqui o prefeito, a sua esposa. Sim, meu Pai. Todos, ó Pai, que está lutando com fé e com coragem, certeza na vitória. Em nome de Jesus, agradecemos a ti, ó Deus, por tudo. Amém. 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 O que é isso?